Cara, não vou mentir pra vocês, hein, não vou mentir pra vocês, já tô há dez, mais de dez dias, né, faz acho que quase duas semanas que eu estou caminhando todos os dias, cara. Cara, estou tão feliz, tão feliz porque eu vou falar real pra vocês, cara, eu vou falar real pra vocês, eu ficava muito cabreiro com essa questão, eu ficava muito cabreiro com essa questão desses influenciadores aí, cara. Ah, tu entra pra olhar ali os caras, os influenciadores, é tudo uns caras fortão, gigantão, deixa um gordo como eu, assim, com um pouco receoso, né, cara. Pai, esses caras vão dar dica pros caras que já estão grandes, que não sei o quê, e pá, pá, pá. E, cara, eu vou ser bem franco, cara, eu falei do meu projeto verão há um tempo atrás, aí faz acho que uns dois meses atrás, e desde lá eu emagreci já mais de cinco quilos, tá ligado? A circunferência da minha pança já diminuiu mais de cinco centímetros, já estou usando, olha essa camiseta, essa camiseta, vocês não viam eu usar essa camiseta. Sabe por quê? Porque essa camiseta ficava igual a Baby Look pra mim, até dois meses atrás. Então, estou dando, estou dando uma, aos poucos. O que você está fazendo, André, o que você está fazendo? Cara, eu comecei a sair pra caminhar, comecei a sair pra caminhar, nos primeiros três dias, foram três dias, eu caminhei meia horinha. Meia horinha, voltei pra casa, Tanto suado, cara, mas eu disse, eu estou trocando, eu cheguei em casa, a minha filha veio, pai, o que aconteceu? O que aconteceu? O pai estava caminhando na rua. E aí, cara, assim, aí foi o quarto, ali no quarto dia, foi no quarto ou no quinto dia, eu já comecei a caminhar quarenta minutinhos. Quarenta minutinhos ali, ritmo meio aceleradinho. E essa semana, essa semana agora, faz três ou quatro dias, eu estou dando leve corridinhas. Leve corridinhas, assim, eu estou caminhando o meu trajeto convencional, aí eu penso, pô, tem um muro, tem um muro filho da puta aqui na cidade, que eu vi aquele muro e falei, eu vou começar a correr no começo daquele muro ali, irmão. A corrida que eu digo, é aquela corrida de gordo, né, cara? É aquela corrida de gordo, que parece, né? Aquela corrida de gordo, parada. E eu tenho um problema grande também, cara, que eu usei como muleta na minha vida por bastante tempo. Você sabe que eu tenho uma perna que eu quebrei essa perna, né, há muitos anos atrás. Eu não vou mostrar porque vai mostrar a minha virilha, né? Mas eu tenho uma perna aqui, ó, ferrada, né, cara? Quebrada aqui, eu quebrei a perna aqui há muitos anos atrás. E eu tenho platina na perna hoje, né, cara? Eu tenho platina na perna. E aí o que acontece? Essa platina e esse meu medo, essa incerteza de, ah, será que eu posso fazer um exercício? Será que depois de tantos anos sem fazer exercício, eu posso? Sempre foi uma muleta que eu usei. E quando o médico colocou, o doutor que botou a minha platina, ele falou, irmão, você pode fazer o que você quiser, tá? Você não tem limitação nenhuma. O jeito que foi colocado, como afetou, você não vai ter problema nas juntas, você não vai ter problema no joelho. É difícil, pode cama elástica, pode pular, pode fazer exercício, pode fazer o diabo. Ele me falou isso há 20 anos atrás, né? Há mais de 15 anos atrás. Só que eu sempre usei como uma muleta, porque o que acontece, né? O cara se abaixa, cara, é lamentável, cara. É triste, é lamentável. Tira a camiseta, vai pelado na frente do espelho, cara. Puff... Humor, desculpa, meu amor. Eu sei que eu não era assim quando a gente se conheceu. Eu te amo, tu sabe disso. Mas, irmão, eu tô pelado na frente do espelho, irmão. Já vou ler o superchat, hein? Tô pelado na frente do espelho aqui, cara. Eu olho pra aquela parada, assim, um bagulho patético. Patético. Eu pareço um sorvete aqui que eu não carpete. Sacou qual é que era? Eu pareço um sorvete, irmão. É fininho embaixo, aqui é fininho embaixo. E aí sobe assim, ele fica grandão aqui em cima, sabe? Mas não é um grandão bom. Não é um grandão que nem o Jason, tá ligado? Que, porra, máquina ali, o... Sabe? Não, é um bagulho patético. É um sorvete, irmão. Um sorvete que eu não carpete, tá ligado? Você pegou ele rapidinho, tá cheio de pelo grudado. Porra, cara, é um bagulho nojento. Só que aí eu falei, né, cara? Tracei uma meta. Eu falei, eu vou vencer esse muro. Eu vou vencer esse muro, caralho. E eu falei, pô, vou vencer esse muro aqui, né, cara? Primeiro dia ali, meti... Meti só um sprintzinho, assim, sabe? Uns 30 passinhos, sabe? Meti ali uns 30 passinhos e cheguei, sei lá, na metade do muro, né? Nem na metade não era. E parei assim, cara. Parecia que o meu tornozelo ia explodir. Parecia que ele ia pegar fogo. Parecia que ele ia pegar fogo, o tornozelo, cara. Porque, cara, anos e anos sentar na frente da cadeira, tá ligado? Com as tetas de macacá véia aqui. Fazer exercício nenhum, tá ligado? Pô, caralho. Aí, no outro dia... E aí eu dou umas voltas lá no lugar e eu passo naquele... Passo umas 3, 4 vezes naquele lugar, né? Naquele muro. Cheguei no muro de novo, corri... 30 passinhos. Parecia que o meu baço ia explodir, tá ligado? Aí, não. No outro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia... Sétimo dia... Ali pelo oitavo dia, faz o quê? Uns 3, 4 dias atrás, sei lá... Eu meti o muro e... Pum! Cara, cada dia que eu corria... Cada dia que eu corria aquele pedacinho... Que eu andava, sei lá, um quilômetro... O muro, a cada um quilômetro que eu faço, eu vejo esse muro de novo. Aí eu cheguei naquele muro... Duas... Dois pedacinhos a mais ali... Dois pedaços da calçada a mais, né? Que é aquelas calçadas de lajota grandona. Consegui uma ou duas a mais. Uma ou duas a mais. Uma ou duas a mais. Agora foi 4 dias... Cheguei naquela porra daquele final, daquele muro... Caralho! Ganhei! Sabe, sei lá, eu olhei pro muro, assim... Família patético, tá ligado? Sei lá quantos metros tem, sei lá... 30, 40 metros, não sei, tá ligado? Mas acho que dá uns 80 passos correndo... Pelo que eu consegui contar antes de perder a consciência, tá ligado? Mas o que acontece? O que eu quero falar pra vocês? Eu tenho uma parada que essa galera que faz exercício fala... Que depois de 30 minutos... 30 e poucos minutos, sei lá... O teu corpo, ele dá uma... O teu sangue meio que ferve, assim, cara. Porque o que acontecia? Nos primeiros dias que eu caminhei... Meu tornozelo tava doendo pra caralho, irmão. Tava doendo pra caralho. E depois que... Eu comecei a caminhar 40 minutos... Um pouco mais de meia hora... 45, 40 minutos... Chega um ponto ali, cara... Que eu acho que as endorfinas, se eu não me engano... Ele libera uma parada no teu sangue, cara... E tu para de sentir dor no teu tornozelo. Daí meu tornozelo parou de sentir dor. E eu consegui caminhar mais 15, 20 minutos. Falei... Nossa, caralho, tudo legal. Claro, depois continua doendo um pouquinho. Ontem tava doendo pra caralho, cara. Porque ontem eu tentei correr... Em vez de dar 4 sprints... Como eu passo 4 vezes naquele muro... Eu fiz o muro as 4 vezes. Mas em vez de dar 4 sprints... Eu dei 8 sprints. Porque na metade do caminho, de novo... Corri mais um pouquinho. Então eu tive que dizer... Cara... É um bagulho que... Eu sei, pra muitos de vocês... Pode parecer uma coisa patética... Que eu tô falando aqui agora... Mas pra mim foi uma... Uma evolução muito grande, assim... De fazer um exercício... Fazer uma parada desse tipo, tá ligado? De só de dar uma caminhadinha... De tentar dar uma corridinha... Aí volta e meia eu saio com a minha filha... Andar de bicicleta... Ela vai de bike... Eu vou atrás dela... De volta e meia eu tenho que dar uma corridinha atrás dela... Corridinha que eu digo, cara... Vim de passinha, assim... Né? Mas cara... Eu fiquei muito feliz, tá ligado? E eu olhei pra baixo, né? Olhei pra baixo, assim... Tu vê a cabecinha da tartaruga... Tu vê a cabecinha da tartaruga lá embaixo... Cara... Não tem como tu não ficar feliz, cara... E aí me empolguei... Aí me empolguei... Não vou... Vou até mostrar pra vocês aqui... Me empolguei... Comprei até... Um bagulho de fazer assim com a mão... Dá uma olhada... Investi... Trinta e seis reais nesse equipamento... Mas isso aqui não tem nada a ver... Acho que com... Isso... Isso aqui tem a ver... Sabe o que, cara? Na moral... Isso aqui eu comprei... Porque eu tenho jogado muito no computador... Eu tenho ficado muito tempo no computador... No final do dia... Meus dedos estão doendo, cara... Eu faço, né? Tem uns exercícios que tu faz pros dedos e tal... Mas, cara... Com isso aqui eu comprei... Faz uns dias que eu faço um pouquinho assim... De vez em quando... Quando eu tô editando algum vídeo... Olhando alguma coisa... Fazendo alguma coisa ali... E tal... Eu fico apertando essa porra aqui... Mas agora eu vou dizer... Agora eu vou mostrar pra vocês... O que eu investi de verdade... Agora eu vou fazer o unboxing aqui pra vocês... Nem sei se fazer o unboxing... Acho que eu nem tenho como abrir isso aqui agora... Mas dá uma olhada, irmão... Dá uma olhada no que eu acabei de comprar... Dá uma olhada... Dá uma olhada... Dá uma olhada... Dá uma olhada... Com os dois... Com os dois... Ah, velho... Cara, e aí eu pensei assim... Aí eu... Quando eu comprei... Eu imaginei assim... Não, eu vou comprar isso aqui de um quilo... Eu vou comprar essa parada... Eu nem abri ainda... Deixa eu abrir ele... Eu nem abri ainda... Porque eu não usei, né... Chegou hoje... Pô, caraca, cara... Esse negócio aqui... Eu vou comprar um bem... Ah, eu vou comprar um bem assim... Porque às vezes eu tô aqui olhando um vídeo... Às vezes eu tô editando um vídeo aqui... Eu poderia... A minha cabeça precisa... Pô, eu vou ficar aqui olhando um vídeo... Ou ficar esperando um render de um vídeo... Eu vou ficar aqui, ó... Tá ligado? Vou fazer assim... Aí eu... Aí eu falei... Pô, quer saber, irmão? Eu vou comprar um desses equipamentos aqui... Porque... Me parece que vai dar pra fazer em casa, né... Um bagulho desse tipo, né... E aí eu comprei a paradinha de um quilo... Pô, na minha cabeça um quilo era uma coisa absurda, tá ligado? Mas não é... Não é... Ô, Jason... Que peso... Que peso que eu tenho que ter pra começar assim, cara... Só pra... Só pra... Não, é pra ficar fortão... É só pra... É pro braço não tremer quando eu pegar minha filha no... Pelo menos cinco quilos, é... Eu imaginei que ia ser uma coisa desse tipo... Aí eu comprei esse pezinho aqui... Imaginei que esse pezinho aqui me ajudava em alguma coisa... Mas eu percebi que eu cometi um erro... Eu percebi que eu cometi um erro, tá ligado? Cometi um erro... Pensei assim... Não... Não vai dar certo isso aqui, tá ligado? Esse um quilinho aqui... Não vai dar nem pro... Porque até... Até para mim, né... Que estou aí parado, sedentário pra caralho... Até para mim não dá... Eu comprei o de três quilos e já tá... Ó, o Jason falou que é pelo menos cinco quilos, cara... Não, eu vou comprar outro então... Eu vou comprar outro então... Vou comprar outro ali bacaninha de cinco quilinhos... Ô, Jason, se puder indicá-la no Discord lá... Mas eu acho que cinco quilos é cinco quilos, né, irmão? Porra, eu peguei esse aqui, cara... Eu me senti... Eu peguei esse negócio aqui, cara... Eu peguei esse negócio na mão assim... Eu me senti uma... Uma... Uma senhora, tá ligado? Cara, eu me senti uma senhora mesmo... Eu me senti uma senhora fazendo fisioterapia porque... Dá uma olhada... Cara, é foda... Eu podia, eu podia... Mas olha só... Eu me senti... Olha isso aqui, cara... Eu me senti uma senhora fazendo fisioterapia porque caiu da escada... Sei lá, tá ligado? Que deu um mau jeito, uma luxação... Porque bateu o braço num corrimão, tá ligado? Eu tô aqui, ó... Ah, cara... Cara, eu tenho que pegar os dois aqui... Eu tenho que pegar os... Ah, não... Com os dois já... Com os dois já dá alguma coisa, irmão! Com os dois já dá alguma coisa! Aí... Pô, eu pareço uma senhora com esse negócio aqui na mão, cara! Pô, ali eu vou botar na Thumb, assim... Vou botar na Thumb, assim, ó... Deu aumento na Thumb, né? Isso aqui, assim... Comprei o peso gigante! A questão é... A questão é... A questão é... A questão é... André, você está fazendo um monte de coisas erradas... Eu já faço academia há 20 anos... E não sei o quê... E blá blá blá... O que acontece, irmão... É que a minha meta não é ficar forte nem nada disso... A minha meta é me agachar pra amarrar meu sapato... E não ficar ofegante... Tem como? Tem como eu me agachar hoje aqui... E... E... E amarrar um sapato sem ficar ofegante? Já vou considerar top! Mas até o final do ano... Até o final desse ano... Estarei, se Deus quiser... Correndo um quilômetro! Eu quero... Eu quero correr um quilômetro! Quando eu correr um quilômetro, eu vou falar assim... Deu! Pra mim, deu! Alcancei os limites do ser humano... Vai vir o Fantástico! Me gravar de drone... Correndo numa duna na Bahia... Tá ligado? Sei lá! A questão é que eu estou feliz! Estou feliz! Estou começando... Dando os passinhos... Baby steps! Né? Passinhos de bebê! E tá dando tudo certo! Graças a Deus! E tem aí... Tem vários... Tem vários de vocês que entendem muito mais que eu! O pessoal falou que é pra fazer o... O... O exercício profundo! Eu falei... Irmão... Aqui o bagulho não é muito profundo! Mas a gente... Né? A gente dá uma drilada de vez em quando! Então... Vamos lá! Vamos continuar aí! Espero que... Alguns de vocês aí se sintam... Empolgados também de começar a fazer algum tipo de exercício! Ah! Tem outra coisa! E eu esqueci de falar! Uma das melhores coisas de eu ter começado a fazer exercício! Tá? Foi que eu parei de dormir ao meio dia! Por incrível que pareça! Por incrível que pareça! Uma das melhores coisas que aconteceu desde que eu comecei a fazer exercício foi... Antes eu almoçava! E cara! Eu almoçava e parecia que eu tomava... Minha mulher botava sonífero na minha comida, irmão! Eu comia e já ia indo pra cama! Assim já... Já ia... Sabe que tem um ursão aquele do pica-pau? Que ele vai se arrastando pra entrar embaixo da árvore! Tá ligado? Era igual eu! E agora, cara... Assim... Eu sei, André... Faz 10 dias que tu tá fazendo... Ou 2 semanas que tu tá fazendo isso aí... Ah... Eu não sei... Mas eu acho que é uma parada psicológica! Acho que é uma parada psicológica! Eu tenho andado dormindo meio mal nesses últimos tempos... Eu tenho dormido... Eu tenho dormido de 3 horas e meia a 4 horas por noite... Eu sei que isso não faz bem... Né? Mas cara... Eu troquei um hábito ruim por um hábito bom! Eu sei que a galera fala... Isso é muito batido, né? Porque isso é muito coach quântico! Ai, você precisa trocar um hábito bom por um hábito ruim! Como... Você tem o hábito de perder dinheiro? Eu tenho o hábito de ganhar dinheiro! Sabe? Tem uns papos... Papos toscos, assim... Mas eu acho... Mas eu acho... O que eu estou sentindo... Que talvez aquele exercício que eu estou fazendo de manhã... Ele está me dando uma energia a mais no decorrer do dia! E quando eu almoço... Depois... Eu não almoço e vou dormir! Eu almoço e venho pro computador! Eu almoço e fico sentado no sofá! Fico conversando com as minhas filhas! E quando vejo, já tá na hora de levá-las pra escola! Então eu tipo assim... Porra! Me parece que eu... Me parece que eu estou fazendo esses exercícios de graça! Porque eu perco 40 minutos fazendo exercício! E eu deixo de dormir 40 minutos! Então me parece que o tempo que eu estava dormindo... Eu estou fazendo exercício agora! Tá ligado? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Me parece que eu não estou perdendo tempo! Eu estou investindo tempo! Eu estou ganhando tempo de alguma forma! Sabe? Então sei lá, cara... Eu acho que... Pra um começo de um cara que era extremamente sedentário... Estar caminhando... 30, 40 minutos por dia... Tá me fazendo bem, cara! Tá me fazendo bem... Não apenas fisicamente... Mas psicologicamente... Tá ligado? Então você, seu gordo filho da puta... Que não vê teu pau há 4 anos... Por que que tu não começa a caminhar um pouquinho? Por que que tu não sai um pouquinho de casa? Faça como eu! Tá ligado? Faz ali, cara! E é isso aí! Tamo junto, galera! E vamos que vamos!